Música Quando eu comecei há 17 anos atrás, a empresa, a gente conhecia todos os funcionários pelo nome, sabia quem era o motorista, sabia quem trabalhava na venda, todos a gente conhecia porque a empresa era menor. Quando a gente fez o dia D, a gente viu o tamanho que a empresa está, como ela é grande, quantos funcionários tem e quantos eu acabei conhecendo só no dia do evento. Música 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 E para mim foi muito importante o dia D porque contribui para um ambiente de trabalho mais agradável e mostra para cada funcionário a sua importância na empresa, fazendo com que cada um dê o melhor de si nas suas atividades diárias. Durante o evento a empresa também nos forneceu um material apontando algumas de suas diretrizes, né, para tornar o ambiente de trabalho mais justo, seguro. Eu já estou há dois anos na empresa, cresci muito aqui e estou feliz por fazer parte do grupo. Música 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 Música